Tô me anotece lá fora, aqui dentro, tá estético Mesmo querendo fugir, quando tenta escapar Chega ainda mais perto No subconsciente Vai atrás do teu corpo Tô viajando a horas que o tempo demora Meu todo é vida louco É só você imaginada Você tem sabor de material Você imaginada Você me vê como algo Tomas não para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de mais Contigo é você Você foi você Mas no meu coração Vai!